Pronto. Sem mais delongas, vamos aqui para o nosso tema, ok? Só deixa eu acertar aqui um pouquinho o celular. Ai, meu Deus do céu. Bom, eu na verdade não vou mexer porque eu estou com medo. Beleza. Bom, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu espero que nós tenhamos aí bastante reikianos e bastante radiestesistas no grupo aí, correto? De pessoas que sejam interessadas, tá? Foram aqui, essa última meia hora aqui foi bem corrida para eu acertar algumas coisas. Seja bem-vindo Walter, seja bem-vindo Soraya, Rose Cunha e todo mundo que está chegando, tá? Vamos falar aqui um pouquinho, gente, hoje sobre a questão da radiestesia com reiki, né? E eu escolhi esse tema por vários motivos, tá? Primeiro porque eu vejo assim que hoje tem muitos reikianos que se interessam em radiestesia. Então eu acho que isso já é radiestesia interessante, né? Depois nós temos vários reikianos que ainda nem conhecem a radiestesia e não sabem nem o quanto que a radiestesia poderia ser útil dentro do trabalho que eles desenvolvem, ok? Então já são dois pontos aqui bem interessantes, né? E eu já vou começar falando um pouquinho aqui, assim, me apresentando um pouco, tá? Aqui é o Sérgio Nogueira, né? Radiestesia.net E além de radiestesista, eu tenho outras formações, né? Eu sou acupunturista formado também, eu tenho formação em hipnose, tenho formação em magnetoterapia, Estou terminando uma formação em homeopatia, né? Eu já pratico homeopatia desde a década de 90, de forma... Assim, eu tive um curso introdutório, depois fui estudando muito como autodidata, agora estou fazendo realmente uma formação e tudo. Sou mestre de reiki desde 2003, ok? Método Uzui-tibetano, né? Então, nesse tempo todo, eu sempre percebi o seguinte, que reiki e radiestesia, eles formam em primeiro lugar uma dobradinha muito interessante para o uso terapêutico, ok? Até eu acho que é interessante eu falar aqui um pouco do porquê que eu fui estudar o reiki, né? Eu já fazia radiestesia há muito tempo e é doida a coisa, né? Porque muita gente é reikiano e precisa da radiestesia, depois eu vou mostrar o quanto que a radiestesia pode ser útil, para ajustar algumas coisas, né? O meu caso foi diferente. Eu vim da radiestesia. Já tinha um trabalho em radiestesia, fazia uma avaliação e tudo mais, e aí eu fui percebendo com o tempo que a radiestesia, ela me deixava um pouco distante do consulente. No sentido que você estava sempre, assim, você de um lado da mesa, o consulente do outro, certo? E sempre uma relação, às vezes, um pouco fria, tá? Então eu comecei a pensar em alguma técnica que pudesse me aproximar do consulente, certo? E na época, eu, assim, calhou, eu trabalhava em um espaço, e aí ia ter um curso de reiki lá no final de semana, a dona do espaço, ela me chamou para fazer esse curso, eu estava interessado, né? Na época eu nem tinha, assim, tanto interesse em reiki. Mas eu falei, ah, vou fazer, né? De repente pode ser uma boa, pode realmente me aproximar um pouco mais do pessoal. Bom, e fui lá fazer aquele final de semana, eu levantei mal pra caramba, como muita gente que vai fazer reiki, né? No final de semana, opa, desculpa, no final de semana que eu fui fazer, eu levantei meio ruim e tal, mas mesmo assim fui para o curso, e aquilo mudou realmente uma boa parte do meu atendimento dali para frente, né? Eu fiquei muito impressionado mesmo, e é difícil de me impressionar com alguma coisa, mas esse primeiro nível do reiki me deixou tão impressionado que eu falei, eu vou levar isso à frente, até ser instrutor de reiki, ok? E fui, levei à frente e tudo mais, e adoro reiki até hoje, né? Eu sou professor de reiki, eu tenho outros professores já que eu formei ao longo do tempo, né? E eu acho realmente fantástico. A grande questão aqui é o seguinte, qual que é a questão, por que a radiestesia pode ser importante para o reiki também? Basicamente pelo seguinte, o reiki é uma técnica fantástica, é extremamente interessante, mas ela é uma técnica muito voltada para a fase do tratamento, né? A pessoa chega lá, ela vai falar do problema dela, e nós podemos fazer o tratamento. Mas não existe muito um sistema de avaliação, ok? Sim, eu sei que existe o Biosem, a gente já vai chegar lá, né? Mas o Biosem, enquanto sistema de avaliação, que seria no caso você sensibilizar as mãos, e você vai passando pela pessoa e vai sentindo os pontos, ele é limitado no sentido que o Biosem, ele te fala mais ou menos, ó, aqui tá em desequilíbrio, né? Quando a pessoa começa a treinar bastante, ela já tem uma percepção, se ela tem uma deficiência ou um excesso, ok? Porque a mão ela vai esquentando, ela vai esfriando, a gente vai percebendo, né? Se tem um acúmulo, se não tem. Mas é uma avaliação mais simples, tá? E em grande parte porque ela é feita para um público, principalmente o pessoal oriental antigo, eles não tinham tanta preocupação com uma avaliação mais aprofundada, né? A gente tem que entender que existe uma diferença de mentalidade muito grande do ocidental para o oriental, né? O oriental, ele parte do seguinte princípio, muitas vezes. Ele vai num terapeuta, o terapeuta sabe o que vai ser feito. Então, ele deita lá para receber a massagem. Ele não fica se perguntando muito, né? O que que tá acontecendo. Ele vai num acupunturista, ele deita lá e deixa o acupunturista fazer o trabalho dele, né? E no reiki é a mesma coisa. Então, o oriental, ele ia até o terapeuta, né? Ah, o problema é X. Ah, beleza, deita aí. Ele deita e vai passar pela sessão. Já o ocidental, não, né? O ocidental, ele é bem mais cartesiano, né? Ele quer saber o que tá acontecendo, ele quer informação, ele quer uma avaliação, ele quer um monte de coisa. E aí que eu acho que é interessante, né? Principalmente para quem só tem a formação de reiki ou a formação de reiki é o principal, é muito interessante o entendimento da radiestesia, porque a radiestesia, ela justamente, ela consegue fornecer informações, né? Nós conseguimos obter informações de um determinado caso para passar para a pessoa. Essa é a primeira qualidade da radiestesia, a primeira coisa que a radiestesia vai adicionar ao trabalho do reikiano. Uma avaliação mais rica, ok? Sim, eu sei que em condições ideais, o reikiano não precisaria necessariamente dessa avaliação, né? O trabalho dele não necessita de uma avaliação prévia. Mas a confiança do consulente muitas vezes necessita dessa informação, né? O consulente, assim, ele confia no terapeuta quando ele percebe que esse terapeuta sabe do que ele tá falando, entende o problema dele, ok? Isso é primordial hoje em dia, né? Então, quanto mais informação o terapeuta puder passar para essa pessoa, mais seguro esse consulente estará, né? E nesse sentido, realmente, a radiestesia, ela dá informações fantásticas, né? Porque você consegue fazer uma avaliação rápida, muitas vezes, né? Nós podemos fazer uma avaliação mais pormenorizada ou mais simples. Eu vou dar algumas dicas aqui para vocês até o final dessa live, tá? Pode ficar tranquilo, mais ou menos o que a gente pode testar. Mas nós podemos fazer algo mais simples, nós podemos fazer algo bem mais complexo, ok? E de uma forma ou de outra, nós podemos passar para a pessoa informações, tá? Então, eu trabalhei muito tempo em consultório com radiestesia e reiki, certo? Especialmente aí de 2002 até 2006, mais ou menos, eu utilizei muito essas técnicas, ok? Cheguei a utilizar outras também. Porém, a radiestesia e reiki eram bem mais utilizadas do que outras. Eu utilizava muito a radiestesia ali na parte da avaliação. E aí era legal, porque você ganha a confiança da pessoa quando você já começa a mostrar para a pessoa que você sabe o problema da pessoa, né? Uma dica, até que eu já dou assim, para quem é radiestesista, né? Assim, quando for fazer uma avaliação, se concentra muito no problema que a pessoa trouxe. Não fica divagando muito, né? Você concentra naquilo, tentar dar uma resposta para aquilo. Mas, é sempre interessante também você dar alguma diquinha, falar alguma coisa que a pessoa não te falou, né? Você trazer uma informação nova, porque essa informação nova muitas vezes vai acabar, a pessoa sabe, então vai acabar batendo. E como ela não te falou, você ganha muito em confiança em relação à pessoa, tá? Então, isso eu já acho bem importante. Ah, sim, só dando aqui uma dica para vocês. Bom, primeiro, quem está chegando aqui e não me segue ainda, por favor, a gente vai fazer live. A minha ideia é fazer live esse mês inteiro, uma vez por semana. Então, já segue aí a gente também. E outra coisa, depois que dá uma meia hora, mais ou menos, aí a gente vai abrir mais para pergunta, ok? Então, assim, se alguém fizer pergunta agora, eu tenho um risco maior de não conseguir ver, tá? Então, vamos lá, pessoal. Voltando aqui. Então, eu já dei uma dica aqui para vocês, né? E já mostrando um pouco a importância da radiestesia dentro desse processo de levantar informações, dar informações para o consulente, ok? Eu conquistei muita confiança daqueles consulentes que iam fazer reiki comigo, ok? Eu tinha um trabalho, uma idade, muitas vezes, em informações, ok? Porque na época também o reiki era bem conhecido, né? Então, tinha gente que ia lá por causa da radiestesia, mas tinha gente que ia lá por causa do reiki. E aí, o papel se invertia, a pessoa ia lá por causa do reiki. Só que eu falava para a pessoa, eu falava, beleza, senta aqui, vamos fazer uma avaliação rapidinha, vamos dar uma olhada aqui no seu campo energético. E já, já, eu faço a avaliação. Só pegar aqui algumas informações. E aí, fazia a avaliação, né? E aí, com isso, eu já ia conquistando a confiança da pessoa, ok? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que a radiestesia, ela consegue ajudar bastante dentro desse processo é que, com a radiestesia, nós podemos fazer o acompanhamento do processo terapêutico da pessoa, ok? Então, não é só que eu tenho informação hoje. Eu tenho uma informação, por exemplo, que eu posso utilizar agora, antes de começar uma sessão de reiki, certo? Então, eu posso fazer uma avaliação. Quando a pessoa termina a sessão, eu já tenho como fazer uma outra avaliação já para mostrar para a pessoa uma mudança que ocorre na hora, ok? Então, quando você faz uma determinada avaliação, você pega alguns pontos em desequilíbrio, você faz a sessão de reiki e você mostra imediatamente para a pessoa que teve uma mudança através da radiestesia. Um teste muito simples, muito usual, é fazer uma medição da aura da pessoa antes e depois da sessão. Ok? E, normalmente, você já constata uma diferença. Ok? E, com isso, você já ganha um pouco mais de confiança da pessoa, principalmente se você já adiantar para a pessoa falar está vendo essa mudança aqui? Então, isso é parte de um processo, tá? Não é porque teve essa mudança agora que seu problema está resolvido. Amanhã, essa tua aura, ela pode diminuir de novo, porque vai sendo consumida essa energia e tal. Mas, aí, você vai continuando o processo até estabilizar. Ok? Então, a gente já vai passando informações para a pessoa, né? E, aí, quando vem a pessoa para outra, quando a pessoa vem para outra sessão, você mostra de novo, fala, ó, tá vendo só a aura? Tudo bem, ela não está tão pequena quanto estava daquela vez, mas você vê que ela já não está maior, já não está daquele mesmo tamanho, legal. Então, vamos fazer outra sessão, ok? Então, a Lisane até está falando que ela faz muito isso, né? E muita gente faz isso, utiliza a radiestesia para isso. É uma boa... É uma boa... É uma boa medida. Depois eu vou até falar de uma coisa que, assim, é importante ter em mente quando faz isso, tá? Para não ter nenhum erro, tá? Então, nós podemos fazer esse processo, né? Você mostra para a pessoa um antes, você mostra para a pessoa um depois. Às vezes, numa primeira sessão, você precisa já de transmitir para a pessoa uma série de informações e já ganhar a confiança da pessoa. Então, não raro. Isso daí eu já fiz até em curso tudo. Você pega lá um auramítero, um pêndulo, você começa a fazer, você chega na pessoa e fala, por exemplo, ah, ó, tá um lugar aqui, o baço, por exemplo, ó, a energia aqui está baixa. E, muitas vezes, a pessoa já sabe que ela tem um problema naquela região. Então, com isso, você já consegue essa confiança, né? Só falar aqui para vocês, às vezes tem gente aqui que não conhece ainda bem a radiestesia, então, mostrando-se meio que o nível de informação que dá para dar. Teve uma vez, eu fui dar aula na Associação Nacional de Bioarquitetura. Então, lá um monte de arquitetos formados, arquitetas, a maioria mulher, tudo. E aí eu estava falando de energia de ambiente e tudo mais, e em uma das aulas, eles pediram para eu fazer uma demonstração sobre a questão da radiestesia na saúde, como é que era feito. Então, eu peguei o pêndulo assim, fui passando por algumas pessoas, e fazendo uma análise muito rápida, muito sucinta, ok? E, conforme eu estava fazendo essa análise, teve uma moça que estava lá, eu fiz uma análise rapidinha assim, aí eu virei para ela e falei assim, é, me diz uma coisa, você está grávida? E ela virou para mim e falou, não, não estou. Falei, bom, tudo bem. Você está no seu ciclo menstrual? Não. E aí eu peguei e falei para ela, então assim, eu acho que seria interessante você ir no médico, alguma coisa assim, que você está com uma atividade muito grande dentro da área reprodutora, né? Certo? Toda essa região aqui dela estava extremamente imperativa. Eu falei, então seria interessante você dar uma olhada, tá? Porque está muita atividade na área reprodutora. Esqueci completamente o assunto, né? Pois, outro mês eu voltei para dar aula no mesmo lugar, o menino veio falar que me falou, Sérgio, estou grávida. Realmente, eu estou grávida. Eu descobri duas semanas depois que você falou, né? Nem ela sabia, tá? E é uma informação que eu peguei numa avaliação, sei lá, que me durou três minutos, né? Porque ela só é uma avaliação muito rápida, né? Então, tudo isso é que torna importante a questão do reiki, da radiestesia e o reiki aplicados em conjunto. Não estou falando que para aplicar reiki você tem que fazer radiestesia, tá? Não é isso. Mas é uma coisa sempre que ajuda muito. Uma coisa interessante, por exemplo, a gente pode ver, muita pessoa, quando ela está no estado de desequilíbrio, eu vou dar algumas dicas aqui para vocês, né? E vou adiantar uma coisa também, tá? Não adiantam. Radiestesia, muita gente acha que você compra. Pegar um pêndulo, ler alguns livros, ver alguns vídeos e pronto. Você está pronto para ficar fazendo avaliação e tudo mais. Não é assim que funciona. Ok? Você quer fazer legal, quer fazer bacana? Procura uma formação de radiestesia que auxilie, que vai te dar um parâmetro bom, que vai te dar um bom treinamento. Ok? Eu já vi algumas pessoas aqui que perguntaram-me como fazer isso ou fazer aquilo. Veja, muita coisa é questão de treinamento. Não é só eu pegar e dar um passo a passo. Né? Certo? É questão realmente de treinamento. Então, por exemplo, quando eu falo para essa moça, por exemplo, o que eu falei, né? E está certíssimo, isso é uma questão, na verdade, de um treinamento. Não é só equilíbrio, que é e todo mundo está reproduzindo, tá? Da mesma maneira que o reiki é um processo, a radiestesia também é um processo. São processos meio diferentes, né? Você não tem uma sintonização com a radiestesia, né? Certo? Mas você precisa um pouco desse treinamento, ok? Uma coisa bem interessante, assim, fácil da gente perceber. As pessoas têm polaridades, né? As pessoas têm polaridades. Então, assim, você colocou a pessoa na maca, por exemplo, se você alinhar essa pessoa no sentido norte-sul, por exemplo, você consegue ver direitinho se a polaridade dela está alinhada ou não. Ok? Cabeça e pé, né? Nós podemos, ah, mas a minha maca não fica para o norte. Não tem problema. Se tem um tapete, bota a pessoa no chão para fazer esse teste. Ok? Pega um tapete lá e coloca a pessoa. Ok? Dá para fazer também se a pessoa estiver sentada, mas tem que estar acima de uma cadeira, abaixo, pode ser mais chato, né? Mas a gente pode pegar a cabeça e pé, por exemplo, com o pêndulo, você pode testar a polaridade. Na cabeça, o pêndulo vai ter que girar no sentido do positivo seu, né? Dependendo da sua convenção. Nos pés, vai ter que girar o contrário. Se não aconteceu isso, faz uma sessão de reiki, depois vê também se isso mudou, né? Mudou, ótimo. Não mudou, precisa de uma avaliação talvez um pouco mais pormenorizada daquele evento, tá? Coisas importantes para quem vai aplicar reiki, eu acho que é interessante sempre fazer uma análise dos chakras principais. Você vai utilizar a radiestesia, né? Se desequilíbrio, faz uma avaliação depois dos chakras principais. E é importante também saber uma forma de medição. O uso da régua Bovi, por exemplo, né? Como a gente tem na escola internacional, a régua universal, ok? E sim, nós recomendamos a formação mesmo da escola internacional, tá? Que eu acho que é bem interessante para quem quer aliar a radiestesia com o reiki, tá? Ah, Sérgio, mas para aplicar com o reiki, que formação que eu preciso? Porque a gente tem várias ali na escola, né? Olha, para aplicar assim com o reiki, dentro do reiki mesmo, a formação, a radiestesia técnica, o curso de radiestesia técnica é o suficiente ou bastante. Já vai te ajudar muito, ok? Agora, se você quiser aprofundar dentro da área terapêutica, aí nós temos um curso depois que ele é voltado para esta área terapêutica, tá certo? Mas aqui já são algumas dicas importantes. Ah, sim! E uma coisa que eu tinha falado, lembra que eu falei de o campo energético? Você pode utilizar um pêndulo, né? Você pode utilizar o auramiter, que é mais indicado, né? E o auramiter, ele tira um pouco mais de treinamento, né? Mas é interessante, qualquer medição que você for fazer de campo energético da pessoa, isso daí, ó, o que eu vou passar aqui para vocês, nem curso ensina quase, né? Vai fazer uma medição antes e depois da pessoa, é importante a pessoa estar na mesma posição, né? É importante que ela esteja exatamente na mesma posição nas duas situações, porque aí você não tem nenhuma diferença, né? Certo? O André está falando aqui, né? Do curso de anatomia sutil, né? Que ajudou muito ele nessa questão terapêutica. É um outro curso, uma outra formação que nós temos dentro da escola internacional. E realmente, o que é o curso de anatomia sutil? Até para o pessoal entender. Nós ensinamos a ideia de anatomia sutil, porque isso, chacra e corpo sutis, é uma coisa que é discutida praticamente em todo curso de terapia holística, né? Mas, no geral, eu acho um pouco fragmentado o que é ensinado, né? Tanto é que você tem lá uma postil inteira e você tem uma página falando dos chacras, três, quatro linhas de cada um, dez linhas que seja. Então, nós temos um curso com o seguinte diferencial. A questão do curso de anatomia sutil, ele é ensinado a partir da ótica do terapeuta. Então, nós conseguimos formatar a coisa de um jeito que é aquilo que você vai usar no consultório. Tem muita coisa de anatomia sutil muito bacana, por exemplo, da teosofia, da Rosa Cruz, a Áurea, né? E de outras escolas que são muito interessantes. Mas, para o terapeuta, muitas vezes, é muito enigmático, é muito fora do contexto do consultório, ok? São coisas que podem ser fantásticas, né? Você vai estudar a obra da Blavatsky, e aí você vai descobrir que determinado corpo surgiu na terceira ronda da segunda raça raiz, e que isso vem em função de um evento cósmico e tudo mais. Beleza, ótimo. Mas, dentro do contexto do consultório, nem sempre essa informação vai auxiliar muito, né? Então, a ideia do curso de anatomia sutil, para quem tiver interessante, é justamente mostrar essa questão da anatomia sutil, mas dentro do contexto do consultório mesmo, né? O que é importante eu saber sobre o duplo etérico, corpo astral, corpo mental, dentro da... Paramos em consultório, ok? Então, é isso que o André até perguntou, né? Quem quiser também fazer alguma pergunta agora, a gente já vai meio que abrindo aqui para as perguntas, né? Já dei aqui, inclusive, algumas dicas aí. São dicas simples, mas elas são bem poderosas, né? De como a gente pode proceder. Ah, sim. Se é possível utilizar os símbolos de Reiki para emitir através de gráficos de radiestesia? É uma dúvida bastante comum, né? Não. Não tem como eu pegar um... Desenhar um símbolo de Reiki, por exemplo, para o envio através de gráficos de radiestesia, né? Principalmente se não for reikiano ainda, para ajudar, né? Porque os símbolos do Reiki são para ser utilizados dentro de um outro contexto, né? Essa questão de gráfico, uma coisa que a gente tem que entender. É que nem todo símbolo de qualquer outra forma serve exatamente para ser utilizado em gráficos de radiestesia, ok? Eu estou chutando aqui o tripé, né? Certo? Os símbolos, muitos são criados para serem usados dentro de um certo contexto, né? Os símbolos de Reiki têm bem isso, né? Você está utilizando em conjunto com a sua emissão, no caso, né? Certo? Então, o interessante dos símbolos é ser utilizados mesmo ali, através da imposição e tudo mais, né? A Lisane até pergunta, né? Ela falou que ela usa no pêndulo, se pode... Lisane, veja bem, a questão não é nem exatamente poder ou não poder, ok? Mas a questão é que é o seguinte, você tem um certo contexto, né? Que um símbolo, ele é utilizado, ok? Por exemplo, imagine que você, uma pessoa, ela nunca teve contato nenhum com a Reiki, não tem sintonização, não tem nada, né? Mesmo a posse do símbolo, para ela não ajuda muito, ok? Essa que é a questão, né? E nem tudo é para ser feito mesmo através ou de pêndulo ou de gráfico, né? Muitas coisas a gente transmite ali manualmente mesmo, não tem problema algum, entendeu? O Olimpio perguntando, né? Se ele precisa terminar o curso para estudar o Reiki, ou se pode estudar o Reiki em paralelo com a radiestesia? Pode, normalmente. Não tem? Você pode começar o curso de radiestesia, ter começado hoje o curso de radiestesia e fazer Reiki, sem problema algum, né? Eu oriento, assim, se algum aluno me pergunta se é interessante fazer um curso de Reiki, eu acho sempre interessante, sempre vou orientar da mesma forma, né? Procurar um bom curso, procurar um bom instrutor de Reiki, ok? Eu sou instrutor de Reiki, mas eu não atuo nessa área, tá? Eu sou muito focado em algumas coisas, eu acho que... Isso é uma visão minha, ok? Terapeuta não dá para fazer tudo o tempo inteiro, né? Certo? Então, assim, eu tenho diversas formações, estudo até hoje, mas eu sou bem focado, né? Mas tem pessoas aí excelentes, tem o Luiz Felipe Ramos, que trabalha muito nessa área, né? Tem outros colegas meus aí, que eu sei que também trabalham muito bem. Tem um rapaz, nossa senhora, esqueci o nome dele agora. Ah, meu Deus, se o cara é amigo, eu ainda esqueci o nome. Mas é só no momento da live mesmo, né? Que ele tem ligação com o pessoal lá do Japão, né? Da Gakai. Então, sim, depois eu passo direitinho o nome para vocês. Tranquilamente. Eu ainda vou lembrar o nome dele aqui, ok? Então tem um pessoal, sim, que é muito sério no Reiki. E, adianto, nem todo mundo é realmente sério, infelizmente, no Reiki. Aliás, nem todo mundo é sério em qualquer área, né? Isso daí não é uma exclusividade do Reiki ou da radiestesia. Deixa eu tomar uma água aqui. É... O Luiz Felipe Ramos é uma pessoa bastante séria naquilo que faz, né? Eu gosto muito de conversar com o Luiz Felipe Ramos, é uma pessoa que... que sempre... contribui bastante. E essa história do Reiki e da radiestesia, só mais um adendo, tá? Olha, boa parte dos grandes reikianos que eu conheci até hoje, na minha... Ah, sim! É o Luiz De Bastiani, também lá do Sul, que também ele é muito bom, o De Bastiani, o Reiki da radiestesia. antes de ver esse vídeo, por eu ter esquecido aí temporariamente. É que quando a gente tá fazendo live, a gente acaba esquecendo, é incrível, né? O De Bastiani é bem interessante. E... Assim, voltando aqui, boa parte dos reikianos que eu conheci na minha vida, que atuavam constantemente, utilizavam também a radiestesia em alguma escala, em alguma escala, né? Alguns utilizavam mais, outros utilizavam menos. Eu conheci reikianos fora do Brasil também, né? Mas, assim, é difícil você achar um reikiano, assim, que atue mesmo constantemente, que não usa um pêndulo lá, pelo menos, pra avaliar um tchaca, alguma coisa, né? Que, aliás, é uma coisa interessante, porque o Antônio Rodrigues me falava isso, né? Quando a gente conversava. Ele falava assim, pô, mas a radiestesia, ela é pouco utilizada em terapias. E ele falava uma coisa interessante, ele falava, não, Sérgio, não é. Porque é difícil você encontrar profissional de terapia holística, um terapeuta floral, reikiano, cromoterapeuta, né? Que não utiliza, pelo menos, um pêndulo pra alguma coisa no trabalho dele, né? Então, a radiestesia, ela tá presente, na verdade, num monte de coisa. O que precisa, muitas vezes, é uma radiestesia um pouco mais técnica, tá? O que acontece é que muita gente utiliza a radiestesia de uma forma mais simples e, às vezes, não sabe o quanto mais que ela poderia de agregar, poderia agregar ao trabalho dela, né? Então, ó, o José Melo, que tá falando, aqui na região dele, quem mais procura sobre a radiestesia são os reikianos como complemento. É, porque, é o que eu falei, é uma, é um casal, né? Muito bom. Eu acho que é uma dobradinha muito boa. Eu costumo dizer assim, radiestesia, ela vai bem com qualquer terapia, tá? e eu vou te falar das minhas preferências, pode não ser de outro, assim, eu particularmente, eu acho que radiestesia tem uma dobradinha muito boa com reiki, eu acho que a radiestesia tem uma dobradinha excelente com a homeopatia também, eu acho que é muito bom também, né? Então, assim, essas são as minhas preferidas, mas é claro, pessoal, né? Não tem, eu não estou dizendo que tem que ser usado assim, né? Mas são as formas que eu, no meu trabalho, sempre vi um resultado muito bacana, ok? Né? Então, agora, se alguém tiver mais pergunta, fica à vontade aí. Parou? Parou, parou? Pessoal, tá me vendo? Bom saber, Alisane, vocês estão me vendo? Porque alguém falou que parou aqui, então, gente, eu estou aqui, ó, eita, ok, ó, tá, Roberta, tá me vendo? Então, beleza. Bom, então, assim, quem tiver, pergunta, por favor, ah, não, é que alguém falou que parou, eu fiquei preocupado, né? O que aconteceu? Então, o que acontece é o seguinte, algumas pessoas até falaram assim, que está faltando seriedade em qualquer área, né? Infelizmente, isso é uma realidade, né? porque você tem um momento que eu acho que você começou a falar muito de terapia holística, muita gente está percebendo que isso é um mercado, né? Que, que no caso, está crescendo, certo? Então, meu, muita gente começa a entrar, de qualquer jeito, né? Alguém me perguntou aqui, qual a dica de ouro que eu tenho para, para quem está começando radiestesia, tá? Faça uma formação de radiestesia técnica, primeira coisa, tá? Faça uma boa formação inicial, né? Depois, você vai poder pegar e estudar uma série de outras coisas, mas é interessante fazer uma boa formação inicial, tá? Porque, isso vai ajudar praticamente em quase tudo, que você vai, vai fazer, tá? A questão aqui, dos níveis de reiki, depende, cada escola tem aí os seus níveis, tradicionalmente são três, métodos ui tibetano, no caso, são quatro, e a partir daí, você vai tendo outros sistemas, que podem ter mais ou menos níveis, a partir do primeiro nível, você já pode começar a atender, do segundo em diante, você vai aprofundando, né? Thaisa, grande beijo, a Thaisa perguntando aqui, qual o pêndulo inicial para começar? Olha, tem algumas coisas aqui interessantes, né? Para se pensar, primeiro, o pêndulo, ele acaba sendo uma escolha meio pessoal, então depende um pouco do tipo de trabalho, que você vai desenvolver também, ok? Normalmente, você tem que escolher um pêndulo que se adeque, né? A esse trabalho, então, questão de peso, por exemplo, é importante, eu gosto de pêndulo mais pesado, a maioria gosta de um pêndulo um pouco mais leve, certo? Mas o ideal, um pêndulo de uso geral, procure por um pêndulo de uso geral, se o vendedor falasse, ah, esse pêndulo aqui, ele é especial por causa disso, disso, ele emite isso, ele faz aquilo, para começar, pode não ser uma boa opção, o ideal é um pêndulo de uso geral mesmo, de madeira, alguma coisa, você consiga usar normalmente para pesquisa, para avaliação, entendeu? E normalmente, vamos ver aqui, aqui alguém está perguntando o gráfico dos chakras, se dá para usar e tudo, dá, dá para fazer reiki, a distância, a partir do segundo nível, dá para fazer reiki a distância, através de um gráfico também, ok? Não, não estou falando para usar gráfico de radiestesia, fazendo reiki nele, mas seria tipo um gráfico, com o corpo humano, e os chakras, e alguma coisa ali, você fazendo para a pessoa, a distância, entendeu? A Lisiane falou que é muita prática, muito exercício, radiestesia, sim, é, mas também você, tendo uma boa orientação, o caminho é bem mais simples, certo? Eu penei muito no começo, porque tinha muito pouca informação, mas, hoje em dia está bem mais fácil, para medição de chakras, pêndulo de madeira ou cristal, tanto faz, pode ser utilizado um ou outro, pêndulo de cristal aqui no Brasil, ele sofre de uma, de um certo preconceito, o pessoal não gosta muito, eu acho que pêndulo de cristal, muitas vezes ele é ruim, por causa da construção, formato, não dá muito equilíbrio, tudo, mas eu não vejo grandes problemas, não, às vezes ele simplesmente é um pêndulo que se impregna mais, então tem que limpar um pouco mais, certo? E tudo mais. A Cássia pergunta, ele falou que já fez vários cursos, com enfoques diferentes, e qual seria a diferença da radiestesia técnica? Então, eu vou te explicar fácil, você fez vários cursos com diversos enfoques, ok? A visão de cada professor, muito provavelmente, o curso de radiestesia técnica, ele não tem a minha visão, ele é um curso mais focado especificamente, na radiestesia, não é de grandes autores, naquilo que é entendido, em associações de radiestesia, ok? Aquilo que vem vindo através do tempo, não é muito a radiestesia do Sérgio Nogueira, por isso até que, algumas respostas atrás, alguém falou dica de ouro, eu falei, faça um curso de radiestesia técnica, porque um curso de radiestesia técnica, você não pega a visão do professor, você pega uma radiestesia mais pura, tá? E aí depois, aqui, você pode até fazer outros cursos, que tenha visões mais pessoais, veja bem, não é crime nenhum, um curso de radiestesia, ter uma visão mais personalizada, ser uma técnica mais pessoal do professor, não é crime, ok? Mas, é interessante você ter essa base, de uma radiestesia técnica, para, você inclusive poder julgar melhor, esse aprendizado mais pessoal, você empregar com uma segurança maior, tá? Então, essa que é a diferença, no caso de um curso de radiestesia técnica, para essas visões mais particulares, ok? Por exemplo, eu até estava gravando um vídeo, esses dias, para o próximo curso, que vai ser de geobiologia, e aí, eu coloco, eu falo assim, aqui, rede Hartman, tá aqui, a minha visão é essa, mas a visão do Instituto Hartman, não é essa, e aí, eu tenho que passar, qual que é essa visão? A visão do Instituto Hartman, em relação a essa questão, tá, pá, 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 ok? Eu penso de uma forma, até um pouco mais aberta, mas, como é um curso, mais técnico, o aluno, ele tem que saber, qual que é essa visão mais técnica, né? Compete a ele depois, meio que tomar algumas decisões, ok? Né? A Kátia falando que fez exercício de sintonia com as cores, né? Que amanhã vai fazer sintonia química, a Kátia que dizia, que é parte do curso importante, essas sintonizações que nós ensinamos, né? Parabéns. O, tem um, alguém fala, o Vitor, que é perfurador de poços, faz radiestesia, né? E o que que eu poderia indicar? Se você já fez radiestesia técnica, eu acho que, se não fez, é extremamente importante, tá? Uma radiestesia mais técnica, se fez dentro da nossa escola excelente, daqui a pouco a gente vai ter um curso mais voltado pra essa área de gel e perfuração e tudo mais. Tem também aqui o Marcos Almeida, né? Que, que nessa parte de pesquisa de água, é um cara fantástico também, tá aí um outro nome, que você pode, de repente, pesquisar, né? Na parte de água, ele é muito bom, entendeu? E tem, sempre a nossa formação também, ok? Bom, pessoal, vamos ver aí se tem mais perguntas, né? Lucy, ela tá fazendo o nosso curso, mas parou devido à pandemia. Ah, Lucy, não, volta aí, é importante, né? e agora com a pandemia, tem um pouquinho mais de tempo pra estudar? Aham, tá, a pessoa com o corpo, a mão no corpo humano e o pêndulo. Ah, sim, é uma das técnicas, né? E no uso do reiki é legal, porque muitas vezes, veja, para utilizar a radiestesia ali dentro do contexto do reiki, e muitas vezes dar informação pra pessoa e tudo mais, não precisa de muito material, né? Se a pessoa tiver um pêndulo, né? Um biômetro, uma certa sensibilidade, já dá pra ela falar muita coisa pra pessoa ali, sem ter que ficar usando muito material, sem ter que ficar utilizando muitos gráficos diferentes, né? Às vezes a pessoa só tem a maca ali, não tem nenhuma mesa, dá pra você falar coisa, até ser um biômetro, Dá pra você, só pelo corpo humano da pessoa, que nem você falou, dá pra você pegando pontos, dá pra testar pontos de acupuntura, dá pra testar chakra, né? Eu tô tocando, mas não precisa tocar necessariamente a pessoa pra testar, né? Principalmente sim, às vezes, essa questão de você tocar pessoas pode ser meio complicado, né? E, mas dá só você, o pêndulo e a pessoa, dá pra você ir apontando os pontos. Aquela avaliação, inclusive, que eu falo da moça, que eu descobri que ela tava grávida, eu não usei gráfico nenhum ali, né? Eu só tava com o pêndulo, e fazendo exatamente no corpo, que nem você falou, entendeu? Então, é basicamente isso, tá? Certo? E tem muita coisa aí, que realmente dá pra utilizar com a radiestesia. Alguém falou que dá pra utilizar a parte de gráficos também, pra tratamento à distância, também dá pra utilizar, ok? É um conhecimento aí já um pouquinho mais aprimorado, né? Da radiestesia, mas dá pra utilizar também, ok? Então, assim, na verdade, usando a criatividade, dá pra fazer muita coisa, com as duas técnicas. Tanto é que eu falo, eu fiquei anos, né? Que eu atendi a muito com essas duas técnicas. Anos, assim, e com resultados muito bons, entendeu? Sem grandes problemas. Alguém tá perguntando, livros pra iniciantes? Acho que umas duas ou três pessoas já perguntaram, né? Basicamente, os livros do Antônio Rodrigues, eu recomendo bastante, né? Radiestesia Prática e Ilustrada, interessante. Radiestesia Clássica e Cabalística, não existe mais. Na verdade, agora é um outro nome aqui. Deixa eu ver se o meu tá por aqui. Radiestesia Prática e Avançada, é interessante. O Radiestesia Ilustrada, Prática Ilustrada, que é bem interessante também. São leituras aí interessantes. Mas o grande lance da Radiestesia, veja bem, não é tanto a leitura, é importante a leitura, é importante ter um conhecimento teórico, é importante, tá? Tem gente que fala que não é assim. Mas assim, e também não é só a prática, como muita gente imagina. Na verdade, é uma prática assistida, né? É você colocar isso, o treinamento, pronto, encontrei a palavra, treinamento, tá? O que eu falo é o seguinte, não adianta praticar muito se for praticar errado. Então assim, o importante, um treinamento, né? Por que você vai para uma academia treinar? Qualquer um pode pegar uma lista de exercícios e fazer. Nós vamos para uma academia, entre outros motivos, para treinar corretamente, né? Porque nós chegamos lá, existe um passo a passo, por que de fazer um determinado exercício, né? O instrutor, ele chega para você, ele fala, você vai fazer esse exercício, por que? Porque aí você vai desenvolver um músculo tal, não sei o que, tá, 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 esse daqui desenvolve elasticidade, resistência, e você tem todo um passo a passo. Então, isso é que torna importante, muitas vezes, o treinamento, ok? Alguém perguntou aqui, como descobrir sobre o pessoal Instagram? Porque eu toquei meio que nesse assunto, veja, nesse caso específico, né, eu fui por eliminação, né, na verdade, assim, eu estava fazendo uma avaliação, o objetivo não era esse, o que acontece é, você descobre uma atividade muito grande dentro do sistema reprodutor, né, atividade muito grande dentro do sistema reprodutor, tem algumas explicações, né, a pessoa pode estar grávida, pode estar dentro do ciclo menstrual, você pode estar tendo alguma outra alteração hormonal, tá, mas, não é tanta coisa assim, né, você tem três, quatro possibilidades. Então, como a pessoa não estava dentro do ciclo menstrual, eu realmente fui para a opção da questão da gravidez, ela falou que não estava grávida, eu falei, bom, então vai no médico dar uma olhada, né, e no fim estava, ela já estava, ela só não sabia, ok, a questão de pêndulo de reiki, de pêndulo de cristal, né, pêndulo de cristal, vejam, eu não vejo grandes problemas, como eu disse, cristal é uma coisa interessante, quando eu morava na Itália, um pêndulo de cristal na Itália custa bem caro, ele tem um valor, porque é um país que tem pouco cristal, tudo é importante, nós temos muito cristal, então nós não damos tanto valor, isso é bem interessante, é algo para se pensar, né, você vai na França, por exemplo, o pêndulo de cristal é valorizado, ok, ele é visto como não tendo uma associação natural, inclusive com a célula humana, certo, isso é mais ou menos a visão da radiestesia francesa, aqui no Brasil, o pessoal é meio que chuta, tá, e é o que eu falei, eu entendo que o único problema aqui dos pêndulos de cristal que nós temos, é que a maioria, na verdade, não foi feito para radiestesia, né, eles são feitos para dentro do contexto do fonsuê e tudo, então, as vezes muito largo em cima, com ponta, né, muitas vezes ele não dá muito equilíbrio, fora isso, não tem problema nenhum, né, uma vez, inclusive, comprei um pêndulo egípcio de cristal, né, da França, e aí chegou aqui no Brasil, o negócio não funcionava, não funcionava, não funcionava e tal, aí olha e olha e pesquisa, mas o que que está acontecendo? Ele estava quebrado, na verdade, ele tinha quebrado, o pessoal tinha colado antes de mandar para mim, certo, ok, alguém está te perguntando como é que limpa o pêndulo de cristal, bom, se você é reikiano, não tem problema algum, né, você vai utilizar a técnica para limpeza, de cristais do reik, aquela técnica que você, geralmente você coloca o cristal sobre a sua mão, segura, né, o in, na respiração, tá, e aí você se concentra na limpeza, tem uma técnica, né, que você vai, dois, na terceira, separa sobre o cristal, só isso já dá uma limpeza, né, você pode fazer uns assopros também, ok, bom, pessoal, então, é isso, né, acho que nós vamos, ah, tá vendo aqui o, o Novaes falando, né, que o pêndulo de cristal é mais caro no, em Portugal, e realmente é, né, você vai na Europa, e existe também uma valorização maior, né, porque é elemento raro, é aquela história, né, gente, se ouro também se encontrasse em qualquer lugar, não teria valor nenhum, né, se diamante encontrasse aqui no meu quintal, encontrasse na rua, encontrasse na sua casa, ninguém daria valor nenhum, agora, se carvão fosse raro, teria valor, tá, então, é uma das coisas, e sim, se alguém me perguntar, o pêndulo de cristal, ele não impregna, mas é impregna, questão de limpar mais, roupa branca suja mais, o que nós fazemos? Nós limpamos mais, nós lavamos mais, pronto, né, pêndulo de âmbar, assim, com certeza, né, ok, pessoal, então, é isso, pessoal, vamos encerrando aqui, espero que vocês tenham gostado, ah, sim, terão outras lives, tá, tô me programando aqui, pra próxima terça ter uma outra live, então, definindo exatamente o tema, se vocês quiserem, inclusive, dar ideia de tema pra live, né, vocês podem enviar mensagem, mas a gente vai fazer uma postagem sobre temas de lives, de repente, se vocês quiserem contribuir, também, a gente pode pensar a partir também disso, ok, nós estamos com algumas ideias, mesmo que não serve pra outra semana, mas a gente já vai meio que adicionando pras próximas, mas esse mês a ideia é ter live aí, o resto do mês, tá ótimo? Pessoal, muito obrigado, agradeço a participação de todos, é a primeira live, não imaginava que ia ter tanta gente, nem imaginava que ia ser tão complexo começar isso, tá, mas agradeço mesmo a presença de todos, de coração, tá, muito obrigado por ter tirado um tempo aí, para nos assistir, tá, então, forte abraço, pessoal, um abraço reikiano aí, pra todos, até mais, até mais. E aí E aí E aí